Tem de haver moralidade nisto. Nós não podemos fechar os olhos a uma situação destas. E os portugueses estarem aqui, 10 milhões de portugueses, de joelhos a pagar aquilo que é preciso pagar. Portanto... Esta semana no PSD TV, TAP vai custar mais 300 euros a cada português. PSD exige rigor e transparência. O Presidente do PSD revelou que o Governo se prepara para injetar mais 3 mil milhões de euros na TAP, sem que exista uma garantia prévia de que a empresa vai deixar de dar prejuízo. Segundo Rui Rio, a empresa vai custar, pelo menos, mais 300 euros a cada português. O dinheiro que se quer injetar na TAP, de certeza, portanto, fora o resto, fora o resto, são 3 mil milhões de euros. Não sei se têm noção, é preciso que os portugueses comecem a perceber isto assim. 3 mil milhões de euros são 300 euros cada português. Qual é a segurança que os portugueses podem ter, que o plano de reestruturação é aplicado, cada um de nós vai dar mais 300 euros em média para a TAP, e que depois, passado poucos meses, a TAP não entra outra vez, na mesma situação que entrou ao longo de toda a sua vida, com greves atrás de greves. Eu não me esqueço, não é, que os pilotos fizeram uma greve em 2014, de propósito, no Natal e na passagem de ano, prejudicando fortemente muitos portugueses, a quem agora estão a pedir a cada um 300 euros para ajudar. Só agora, neste plano, aquilo que anunciam são 3 mil milhões de euros. Isto é, eu volto a repetir, 300 euros por português, em média, se a isto somarmos o novo banco e somarmos estes buracos uns atrás dos outros, os portugueses não andam a pagar muito mais para isto do que para o sistema de saúde, ou para o sistema de educação. No final de uma audiência com a Confederação do Turismo Português, o líder do PSD frisou que compete ao Governo apresentar um plano de reestruturação razoável, bem feito e minimamente credível. É o Governo que nos tem de convencer, não é, que a nós, estou a dizer o PSD, mas eu acho que é o país, tem de convencer o país que se agora meter os 3 mil milhões de euros e cada um de nós der mais 300 euros para a TAP, que de futuro acabou e a TAP passa a ser uma empresa rentável. Bom, o turismo vai recuperar. Sim, o turismo vai recuperar. Mas o turismo já esteve em alta e quando o turismo estava em alta a TAP continuava a dar prejuízo. E se o Governo não tiver capacidade para dar estas respostas e avançar, se a Comissão Europeia passar e avançar, o Governo é responsável se depois, mais à frente, tudo voltar atrás. Da parte da tarde, após o encontro do PSD com o Ministro das Infraestruturas, a Dom Silva insistiu na ideia de que, com tanto dinheiro envolvido, é necessário rigor e transparência em relação ao plano de reestruturação. O plano está a ser elaborado numa articulação com Bruxelas, como é sabido. Envolve 3,2 mil milhões de euros e ele ficará, espera ao Governo, concluído em fevereiro de 2021. É, obviamente, muito dinheiro para dar sustentabilidade à TAP e nós esperamos que este dinheiro seja disponibilizado com rigor, com moralidade e com transparência. Não pode haver opacidade nestas matérias. Para a opacidade, já chegou o contrato com o novo banco. O SEM realizou esta semana mais duas conferências online. Na quarta-feira, o webinar foi sobre o mar, um desígnio nacional, literacia, e contou com a moderação de Manuel Pinto de Abreu e com as intervenções de Filipe Marques, Teresa Firmino e Nuno Lourenço. Já na quinta-feira, realizou-se o webinar sobre o quadro legal e operacional do Estado de Emergência, que contou com a intervenção inicial do Presidente do PSD. Moderado por Mónica Quintela e António Tavares, o encontro contou com intervenções de Paulo Rangel, Catarina Botelho, Ricardo Mechia e José Manuel Moura. Dia 14, o webinar do SEM sobre a Presidência Portuguesa da União Europeia. Dia 16, o webinar do SEM sobre o Orçamento do Estado de 2021 para o setor agrícola e florestal. Subscreva o canal do PSD no YouTube e acompanhe as nossas redes sociais. Até para a semana!